As câmeras de segurança costumam capturar momentos muito engraçados, e se não fosse pelas imagens, não saberíamos as coisas estranhas que as pessoas fazem. Se inscreva no nosso canal que já vamos começar! O motorista do SUV literalmente atropelou o Chevrolet! Uma TV nova de 55 polegadas pode ser um ótimo brinquedo para os seus gatos. Hoje é um dia aberto para essa secadora. O tipo de ajuda que ninguém quer. Durante um discurso ao vivo do ex-presidente ucraniano, um soldado sofreu um incidente. Que segurança confiável, hein? Sem problemas, querido. Pode deixar que eu lavo o carro. Como não se molhar na chuva. E esse gato é um mestre da camuflagem. Esses ladrões pegaram a bolsa de uma garota, mas ela manteve a calma e roubou a scooter deles. Esse chimpanzé fez um belo treino, achando que ninguém estava olhando. Quando você é motorista de ambulância e entusiasta de lowrider. E essa mulher interpretou mal a frase Você gostaria de experimentar esse perfume? Mas pelo menos o hálito dela ficou ótimo. É normal uma pessoa cair da cadeira. Mas quando isso acontece repetidamente, tem algo muito errado. Esse leopardo da neve claramente não gosta de ser filmado. Olha como esse cachorro roubou a carteira de um transeunte. A garota dançou bem, mas esse cara estragou tudo. Cimento fresco e crianças pequenas não são compatíveis. Ele deveria ter levado uma garota ao cinema. Pelo menos a cabeça dela não é tão grande. Ela queria fazer o mesmo, mas infelizmente não tem poderes mágicos. Essa garota estava fazendo yoga, mas seus gatos não estavam preparados para isso. Sempre tem algo de errado com as empilhadeiras. Pena que não ensinam como resolver esses problemas na faculdade. Se não fosse pela filmagem, ele teria negado. Uma mãe planejava levar o bebê para passear no carrinho. Mas a gata tinha outros planos. Esses ladrões planejavam roubar bicicletas, mas não esperavam que um samurai com uma katana os atacasse. No final, ele saiu vitorioso. E esse cara caiu pensando que era um mestre de kung fu. Velozes e furiosos no campo é mais ou menos assim. Ter cachorros em casa é muito bom. Só tem um problema. Uma pessoa numa motocicleta embarcou numa viagem com um balde de ação. Eis que sua namorada tirou a carteira de motorista ontem. Esses artistas ensaiavam para uma apresentação e acabaram entretendo os trabalhadores da obra ao lado. Essa é uma selfie do século XX. Alguém dá um smartphone para ela? Uma piton tão grande que é muito até para a Austrália. E essa é a fuga de um prisioneiro que chegava ao presídio. A tentativa não teve sucesso porque após 20 minutos, encontraram ele num carro destrancado e o detiveram. É por isso que você deve manter a calma. A mão desse cara estava no lugar certo na hora certa. Se você me perguntar, a maior estrela do casamento não é a noiva nem o noivo, mas sim o cara que não percebeu a piscina. O que mais se pode fazer quando se está preso no trânsito? Para entregas da Amazon, não há limites. Quando a vida tem sido difícil, mas você está aguentando. Uma maneira barata de ir de Berlim para a África. Esse menino decidiu pegar todos os doces deixados para as outras crianças. Mas o karma foi rápido. Encontramos uma amiga daquela mulher que bebia perfume. Isso que é uma verdadeira decepção. O cachorro queria tanto que o entregador o acariciasse e que exagerou. Um encontro casual de dois moradores de Nova York. Não está claro quem ficou mais feliz com isso. Esse homem tinha lindos cabelos loiros até sua cabeça começar a coçar. Apenas um dia ruim no trabalho. E esse cachorro sabe se divertir. A água do urso foi desligada. Então ele roubou um balde de água e desapareceu silenciosamente. Essa foi uma surpresa para um amigo. Uma parede feita de caixotes de cerveja e um caminho de garrafas. Não sabemos quem está fazendo isso com o homem no teto ou porquê. Mas ele claramente está sendo punido por alguma coisa. Essa moto é claramente um pouco grande para ela. Embora pensemos que jogar lixo fora é chato, olha como essa garota faz isso. Olha como esse policial entrou no shopping. Na verdade, ele fez isso para pegar um ladrão em uma loja e não para se exibir. Parece que um travesseiro não oferece proteção suficiente contra essa gangue aí. Pequenos prazeres dos trabalhadores do aeroporto. Essa garota deve ser filha do Homem-Aranha. Tudo parecia estar indo bem, mas... Não, eles não estão entrando num portal. É apenas uma ilusão de ótica. Isso é o que acontece quando você está com muita fome. Ah, o que poderia ser melhor que um cafezinho com um gato? Tenho certeza que esses caras vão escolher outra mesa na próxima. Manobra impressionante. Mas fazer isso na cidade em pis escorregadio não é tão seguro, como foi comprovado pelo karma instantâneo. E esse cara não percebeu que o celular caiu. E quando ele terminou o exercício... Sem comentários. Dizem que esse vídeo vai fazer até os mais durões chorarem. Se você reclama dos seus colegas de trabalho, olha só isso. Esse menino acabou de testar uma máquina de cabelo. Eu acho que esse corte combinou com ele. Bom, eu acho que isso merece uma indicação pra roubo do ano. Eu deveria ir verificar o meu telhado. E se houver um pacote perdido lá em cima? Quem destruiu seu escritório? Você não vai acreditar nisso. A falta de jeito desse cara resultou num telefone mergulhado em duas sopas. Contanto que você possa fingir que nada aconteceu... Talvez esse cara devesse trabalhar no resgate de cães. Ou esse cara tem o sentido aranha... Ou ele simplesmente tem muita sorte. Se alguém te perguntar por que você não quer filhos... Mostre isso. Quando o primeiro dia de trabalho não corre muito bem. Esse é um dos blockbusters mais adoráveis que você já viu. Parece que ele tá prestes a reclamar que a máquina comeu seu dinheiro. Muitos ladrões poderiam aprender alguma coisa com esse bebê. O que será que os donos desses carros fizeram com eles? Com chutes tão precisos... Ela poderia ser uma jogadora de futebol profissional. Essa vendedora de joias tem habilidade. Eu aposto que essa não é a primeira vez. Depois dessa vão ter que diminuir ainda mais o espaço. Se não fosse pela câmera, até hoje os donos desse cachorro não saberiam para onde estavam indo as batatinhas. Mais uma razão para instalar uma câmera em casa. Para que você possa mostrar aos seus amigos as aventuras do seu cachorro. Não sei como esse gato foi parar lá. Mas felizmente ele foi salvo por uma mulher que tava passando e agora tá seguro. Quando o produto sai para a entrega antes do esperado. E esse cara brinca com a gravidade. Isso me lembra algo. Ou isso é uma dança nova do TikTok ou essa garota não usa salto há um bom tempo. Uma maneira de se conhecer melhor é ir na sala do pânico. Esse cara claramente tem suas prioridades. E esse cara tá tendo um péssimo dia. O que você acha que tá acontecendo aqui? A moto tá impedindo a mulher de entrar no carro e ela decidiu afastar? Foi o que eu pensei também. Mas acontece que ela simplesmente não gosta de motos. Quando você ganha uns quilinhos a mais nas férias. Dizem que nunca mais viram essa garota. Ou desse cara. Um verdadeiro herói. E esse cara nunca fica entediado no trabalho. Admita. Você queria saber fazer isso. Eu não comprei uma SUV pra ser parada por uma cerca. Foi o que o motorista deve ter pensado. Ele deve ter esquecido o que tinha uma piscina atrás dele. O que eles estavam esperando? Não sei onde cabe tudo isso. Mas essa garota obviamente esqueceu das câmeras de segurança. Esse cachorro só queria dizer oi. Mas acabou assustando o entregador. Bom, ele tentou. Às vezes o preço pode despencar. Literalmente. Depois disso, o desafio de dança da Vandinha deve ser oficialmente encerrado. Eu espero que a polícia tenha pelo menos agradecido ao homem pela sua ajuda. Um carrinho vermelho viveu mais aventuras em uma hora do que algumas pessoas em toda a vida. Você pode até pensar que um gato e uma sacola plástica não geram entretenimento. Mas apenas assista. Parece que alguém vai ficar com fome. Às vezes o cuidado é expresso de maneiras muito pequenas. Isso não é raro. Eu procuro meu telefone quando ele está literalmente na minha mão. Espero que o gato não tenha se machucado nos cactos. Quando seus músculos aguentam, as suas calças não. Esse cara definitivamente merece o título de funcionário do mês. Acho que ela não esperava tamanha traição de um cartão de banco. O servo ficou tão assustado que nem a cerca conseguiu detê-lo. Eles deveriam ter usado as escadas. Esse homem tentou roubar uma garrafa de vinho, mas parece que ela estava contra ele. Quando seu marido pergunta, querida, você arranhou o carro de novo? E você tem que dizer a ele que foi um cervo. Parece que ele colocou o ar demais no pneu. Essas portas transparentes só criam problemas. Uma tentativa épica de pular uma barreira terminou em fracasso. E esse elevador decide se te deixa sair ou não. Eu nem sei o que ele estava esperando. Enquanto um cara não conseguiu encontrar a pá de lixo, o outro perdeu a vassoura. A câmera foi a única testemunha de como essa garota realmente escapou da polícia. Assim como no GTA. E esse cachorro claramente sabe como pregar uma peça. E aqui um segurança mostrou para um gato onde os outros tinham ido. E ele entendeu rapidamente. Parece que o dono da picape inventou o melhor dispositivo antifurto. Espero que tenha garantia. Isso aconteceu devido ao superaquecimento causado pelos laptops. Esse cachorro claramente não conseguiu se segurar até o hidrante mais próximo. Alguns dizem que ele ainda está fugindo. Enquanto todos corriam para se salvar, essa enfermeira correu para ajudar as crianças internadas no hospital durante um terremoto na Turquia. E esse é basicamente um super-herói de quatro patas. E esse é basicamente um super-herói de quatro patas. Isso parece uma competição improvisada de fisiculturismo. E foi assim que as vacas conseguiram abrir a janela para a liberdade. E o único rato numa sala criou um show inteiro para uma câmera de segurança. É impossível não acariciar esse doguinho. O gato de palas se escondeu deliberadamente para assustar os turistas. Cada um se diverte à sua maneira. Quando você não vai para a praia há muito tempo, até uma vala suja serve. Isso é tudo por hoje. Conta nos comentários qual momento mais te divertiu e não esquece de se inscrever no canal.